A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde desta terça-feira, 18 de abril, após denúncia anônima, a Polícia Civil de Itapes e a Polícia Rodoviária Federal localizaram no quilômetro 260 da BR-116 um caminhão Mercedes-Benz branco, de placas IFC 7676, abandonado e carregado com 15 toneladas de fumo. Ao verificarem a situação do veículo, os policiais constataram que o mesmo era roubado. As informações dão conta de que o veículo foi levado de uma propriedade na localidade da Querência, no interior do município de Chuvisca, na noite da segunda-feira, 17 de abril. Os criminosos, além do veículo, levaram também um revólver da vítima. O veículo foi recolhido para o depósito de Camacuã. A Polícia Civil segue investigando o caso e tenta identificar os criminosos. A suspeita é que o veículo estaria aguardando para ser levado pelos criminosos para outras regiões do Estado. A carga foi avaliada em cerca de R$ 150 mil.